Olá, meus queridos triplandos, meu nome é André Borges e está começando o sétimo vídeo do projeto Opeda One Piece Everyday August, aqui no canal Era dos Piratas No vídeo anterior eu falei do capítulo 78, então hoje vamos falar do capítulo 79 Capítulo 79, como vocês tristemente se lembram, terminou com a Belémere sendo morta pelo Arlong Sendo morta? Não, sendo assassinada, né? Ninguém fala sendo morta Capítulo 79, então, começa com algumas lembranças da Nami e da Nojiko junto com a Belémere Quando a Belémere decidiu adotar as duas crianças Quando a Belémere defendeu elas de um garoto lá da vila que estava brigando com elas Quando elas estavam colhendo laranjas, porque eu não sei se eu falei isso em algum vídeo Mas a Belémere tinha uma plantação de laranjas, né? Por isso que ela mostrou elas recolhendo laranja Por isso que o cabelo da Nami é laranja Vocês entenderam a ligação? É, mano, aqui é laranja, é laranja, é laranja Enfim, começou já com momentos muito bonitos, seguido do pensamento da Belémere Dizendo para elas fazerem tudo possível para sobreviverem Porque com certeza coisas boas estavam por vir E como se já não bastasse o desespero de todo mundo da vila por ter visto a Belémere sendo morta lá pelo Arlong O Hachi encontrou algumas cartas náuticas dentro da casa dela Que eram algumas cartas náuticas que a Nami tinha desenhado E como o Arlong estava justamente procurando alguém que conseguisse desenhar cartas náuticas Para entrar para o bando dele, ele pegou a Nami e levou ela embora junto com ele O pessoal da vila até tentou impedir do Arlong levar a Nami embora com ele Mas eles só foram muito mais espancados do que eles já tinham sido até então Depois disso mostra o pessoal da vila lá no hospital se recuperando, né, se lamentando por causa de tudo que aconteceu E mostra a Nojiko lá no túmulo da Belémere Também se lamentando por tudo isso que acabou de acontecer E então eles tomam uma decisão Eles decidem se juntar todo mundo para ir lá brigar com o Arlongo para salvar a vida da Nami Porque eles não iam ficar parados enquanto a vida de uma garotinha inocente estava correndo perigo lá nas mãos daqueles homens peixes Só que aí nesse momento que eles estavam lá reunidos pensando em fazer isso A Nami chega lá na vila No começo todo mundo fica feliz porque a Nami voltou para eles, né, que coisa boa, que maravilha Só que aí essa felicidade acaba quando eles descobrem que a Nami entrou para o bando do Arlongo Ela até fez uma tatuagem da marca do Arlongo aqui no braço, no ombro Obviamente todo mundo fica chocado com isso, né, mas eles ficam mais chocados ainda quando a Nami fala para eles o porquê que ela fez isso Ela mostra para todo mundo um tantão de dinheiro que ela ganhou dos homens peixes E fala assim que os homens peixes falaram para ela que eles iriam comprar tudo que ela quisesse Por mais que a gente sabe que todo o pessoal da vila sempre soube que a Nami sempre gostou de dinheiro, ela nunca gostou de ser pobre Ainda assim é estranho a gente ver ela se vendendo para os homens peixes, para os caras que mataram a mãe dela só por causa de dinheiro Aí então a Nujiko começa a brigar com ela, fala Mano, como assim você pode fazer isso com a gente? Com todo o pessoal da vila? Como você pode fazer isso com a Belemeri? Ela deu a vida dela para salvar a gente? Você vai lá se vender para o Arlongo? Você vai entrar para o bando do assassino da Belemeri, da nossa mãe Belemeri por causa de dinheiro? Você é burra! Mas o Genzo fala assim para a Nujiko parar de discutir com a Nami Vira para a Nami e fala assim ó, você vai embora dessa vila e não pisa o pé aqui nunca mais, vai embora daqui E então realmente a Nami vai embora, todo o pessoal da vila começa a ficar espantada com o que acabou de ver E a Nujiko também fica espantada e aí a Nujiko decide ir lá para o túmulo da Belemeri E lá no túmulo da Belemeri ela encontra a Nami Aí então a Nami fala para a Nujiko qual foi o verdadeiro motivo dela ter entrado para o bando do Arlongo Que a gente sabe qual que é né, ela vai trabalhar para eles até juntar 100 milhões de BRs e poder comprar a vila de volta A Nujiko fala assim que isso é um absurdo, porque vai demorar a vida inteira para ela conseguir juntar uma quantia dessa E ela também pergunta como é que a Nami ia conseguir trabalhar para o cara que matou a mãe dela Aí a Nami fala que ela vai conseguir fazer isso sim, se ela for precisa ela vai sorrir na frente deles Porque ela decidiu que ela não vai mais chorar E que ela vai lutar essa batalha sozinha para que mais ninguém da vila seja ferido Bom, dessa fórmula reveladora e surpreendente termina o capítulo 79 Vamos queridos tripulantes, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou já sabe, não deixe de avaliá-lo aqui embaixo, joinha para baixo, joinha para cima Se quiser favorita-lo, vai me ajudar muito também Vamos lá, vamos manter essa interação para eu saber como é que os meus vídeos estão se saindo Sejam sinceros, sejam honestos aqui na hora de avaliar o meu vídeo E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo meu Não se esqueçam também de curtir a minha página lá no Facebook, facebook.com.br Vlogueira dos Piratas E se você quiser ver ou rever algum outro vídeo do Projeto Opeda É só clicar nesse link que está aparecendo aqui na tela Porque aí você será redirecionado a uma lista de reprodução Que contém todos os vídeos do Projeto Opeda que eu já postei até então Ah, rimou né, lista de reprodução, postei até então Ah, que bonitinho Enfim, como sempre também aqui embaixo na descrição Eu estou deixando o link de todos os meus parceiros E o pessoal da Aliança no Guiara Que são páginas no Facebook e canais no YouTube Que falam sobre One Piece Então meus queridos, entrem lá, se divirtam e até o próximo vídeo Que será amanhã Tchau